Pra assistir ao jogo do Brasil na capital, a estrutura da Arena Ginga Floripa em parceria com a Band FM está preparada com telões, praça de alimentação e bar e claro, muita música pra comemorar a vitória. E hoje tem Rafa Almeida por lá, mas antes de ir pra Arena, ele deu uma passadinha aqui nos prédios do Grupo Barriga Verde na redação da Band FM, confere aí. Rafa Almeida é um dos grandes nomes da música, cantor e compositor e começou muito cedo. Nossa, eu escrevo desde os meus 14 anos, né? E tem vários nomes, como você falou, tem Bruno e Marrone, tem no funk MC Quechiel, MC Dom Juan, tem Jonas Esticado, tem Solange Almeida, tem Menos é Mais, tem João Gomes, tem Edilcinho, tem um monte, cara. Tem a Venevinde também, tem as Miss Santos. E claro, que mesmo com os desfalques do Brasil, Rafa deixa o seu palpite. Cara, então, o meu palpite é 3x1. É 3x1. Eu acho que sempre afeta, né? Sempre quando tem desfalque, independente de ser jogador A ou B, sempre desfalque é desfalque, né? Mas com certeza o Brasil tem um time incrível. Rafa promete fazer um showsaço depois da vitória. Ó, segunda-feira, Ginga Floripa, vai ser assim, ó. Nem todo recém-solteiro sofre, nem todo recém-solteiro chora. E tem final que a gente comemora. Bora lá, viu? Ginga Floripa, vem! Amém!